VIVA LAS VEGAS, A CIDADE DO PECADO E DOS CASSINOS É uma cidade ótima pra despirocar loucamente e entrar na curtição. Mas somos provavelmente os turistas mais comportados de todos os tempos. Saímos visitando os hotéis Ice Trip que você precisa conhecer, pois são temáticos por dentro e por fora e cheios de salas impressionantes. Parece uma volta ao mundo, você entra de graça e conhece muita coisa sem gastar tanto. Vamos falar sobre o que nós visitamos em dois dias. Tio, o primeiro hotel que visitamos foi o The Venezia. Como se vê, ele é baseado em, adivinha? VENEZA! Essa é uma pequena réplica da Praça de São Marcos, no shopping da parte interna. Nela também há representações dos famosos canais de Veneza, sendo possível até mesmo fazer um passeio de gôndola com um gondoleiro que até canta. Pode isso? Massa! De tempos em tempos rolam algumas apresentações grátis, como o Carnavale de Veneza, pra você se sentir de verdade na Itália, ao som de funiculi e funicular. O interior é nada menos do que impressionante e não se paga nada pra entrar. Mas são inúmeras lojas chiques e eles ganham com elas. Olha só essa gôndola, que chique! Além disso, pra quem quiser, tem o Madame de Souro lá dentro, o famoso museu de cera e shows pagos no auditório. Só de andar pelos corredores do hotel, do cassino e do shopping, você vai se impressionar sem dúvidas. Agora é na parte externa que vem aquele pafão cabuloso. Isto é, se você for no verão, como nós fomos. Mas toda a representação da Itália está lá. Tem o Campanário de São Marcos, que é essa torre super famosa. Tem a ponte de rir alto. Pra você rir bem louco e bem alto mesmo, até dá dor de barriga. Tem uma bela fonte. E tem os canais com uma cor azul, que eu acho que não tem nem em Veneza. Bonito, não é? Pois é, depois passamos na frente do Tamirash, onde há um lago bem grande com um vulcão. Paisagem bela. Dá a impressão de que tem umas cachoeiras de verdade ali atrás mesmo. É uma miragem. Mas o mais legal é de noite, em que ocorre o espetáculo Vulcano, um fogo de verdade em que se simula a erupção de um vulcão. Não bastasse a cidade ser quente, ainda me vem com isso. Seguimos, portanto, para o Cesar's Palace, na entrada da frente do Harass. Assim que a gente entrou, demos de cara com o The Forum, que é o shopping do hotel, onde está presente arquitetura romana por todo canto, com réplicas de estátuas e estruturas. Mas o mais interessante é essa escada em espiral, que, na verdade, é uma escada rolante. Nem sabia que era possível fazer algo desse tipo. Até o teto é bem trabalhado. Fomos seguindo em direção ao cassino por um caminho cheio de estátuas e fontes, sendo essa fonte que vocês veem um grande destaque do hotel. Fomos para o lado de fora, onde, para variar, inúmeras fontes, estruturas e estátuas estão disponíveis para apreciação. Tem até estátua intencionamente quebrada e sem cabeça. Olha só! E ainda dizem que são as pessoas que perdem a cabeça em Vegas. Curte o sol calorzinho e faz de conta que está em Roma, que vai estar tudo bem. E é claro que, mesmo na miséria do calor, não deixamos de dançar no meio da rua. As famosas fontes do Berládio. Flaberno. O próximo visitado foi ele, baseado numa cidadezinha charmosa da Itália, chamada Bellagio, próxima de Milão. Diferente dos outros hotéis, este utiliza mais a luz natural e não tenta imitar um ambiente de cidade em seu interior. Uma coisa bacana é essa escultura de vidro, a Fiore dei Combi. São duas mil flores de vidro presas no teto, representando um jardim de primavera italiano. Mas o mais legal é, sem dúvidas, o Conservatório e Jardim Botânico do Bellagio. Pelo menos pra nós, é o lugar mais bonito, mais agradável e indubitavelmente mais cheiroso de Las Vegas. Eu queria ficar lá um tempão, como de fato ficamos. Uma coisa bacana é que o cenário muda ao longo do ano. Os jardins são adequados às estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E são reformulados quadrimestralmente. Além disso, no início do ano, de janeiro a meados de março, é celebrado o Ano Novo Chinês. Quando fomos, estava em vigor a exposição do verão, quando a sala fica dominada pelas belas hortências. Ah, como é agradável esse lugar, a paz que ele transmite, os odores. Dançamos ali e aproveitamos um tanto. Tudo é organizadíssimo, artístico. Tinha até gente fazendo ensaio de casamento lá. Pode uma coisa dessas? Vai ficar na memória. Tem também algumas exposições de arte por lá, caso queira ir. Mas, infelizmente, não fomos. Isso porque o nosso objetivo era seguir para o Hotel Paris por uma ponte que interliga o belágio a ele. Ele é facilmente identificável de longe porque tem uma réplica da Torre Eiffel, com metade do tamanho do original. Do princípio era para ser do tamanho do original. Mas, por causa da proximidade do aeroporto, não foi possível fazer assim. Como a francesa tem um restaurante no meio da torre, de onde se tem uma bela vista das fontes dançantes do belágio. Por dentro, não filmamos muito, pois a maior parte temática é no cassino, onde não se pode filmar. Mesmo assim, recomendamos. Acredite em nós, é lindo. Tem até uma réplica do teto das galerias Lafayette. Seguimos para o Hotel Flamingo, que é o hotel mais rasa de Vegas. Ele tem um jardim, uma capela bonitinha e o mais legal, o Flamingo de verdade. Flaminhos! Claro, é melhor vê-los livres na natureza, mas para quem não teve a oportunidade de ver um, lá tem. Caiu a noite e demos uma passada rápida na frente do Treasure Island, onde há um barco pirata bom para tirar fotos e uma visão bacana também do Hotel Wynn. No dia 2 de manhã, fomos em um Outlet. Mais de tarde, voltamos a visitar hotéis e o primeiro do dia foi o Luxor. Nomeado com base em uma cidade egípcia, tem um formato de pirâmide com uma esfinge em sua frente e também um obelisco. Além de várias estruturas baseadas no país africano e toda a sua cultura milenar. O calor estava do mal. Bota mal nisso, estava para desmaiar. E olha só, aproveitamos para fazer dancinhas típicas egípcias na frente. Como é que faz a galera acreditar que estava calor desse jeito? Me sentiu Michael Jackson no clipe Remember the Time. O legal também é o seu interior, que é o interior de uma pirâmide. De fato, com várias esculturas egípcias. Pegamos um trem integrado para o Excalibur, nomeado por causa da espada mística do rei Arthur. Tem referências medievais e é em formato de castelo. Porém, ao invés do estilo gótico, ele é bem coloridinho. E aí fomos em uma ponte que interliga os hotéis em direção ao New York, New York, que é baseado em Nova York, claro. Com direito a uma skyline típica da cidade e também uma réplica da estátua da Liberdade, que também tem metade do tamanho da original. No seu interior são representados os prédios ao estilo Nova Yorkino, com as varandas e as escadas do lado de fora. Também lá dentro do hotel tem como pegar uma montanha russa que passa pelo lado de fora. Também tem uma representação da Brooklyn Bridge. Seguimos para o MGM, onde vimos a estátua do Leão Dourado. E já estava caindo a noite, né? Aproveitamos pouco a cidade em seus momentos noturnos, porque andamos pra caramba durante o dia. Mas, mesmo assim, não deixamos de curtir as luzes que são tão tradicionais. É tudo exagerado e poluído, mas gostamos. Fomos andando com o carro conversível que a gente alugou, que é uma coisa barata nos Estados Unidos e que vale a pena. Fomos dirigindo para o hotel em que nos hospedamos, o Stratosphere. O que mais compensa nele são os brinquedos radicais que tem no topo, que são pagos, mas que oferecem uma vista incrível da cidade. Por fim, finalizamos o dia na Fremont Street, na cidade antiga. Vamos agora dar algumas dicas quanto a Vegas. Dica número 1. Preços. Quanto custa para visitar os hotéis? Resposta? Nada! Você pode entrar neles de graça e fazer tudo o que mostramos nesse vídeo absolutamente de graça. Exceto pelos brinquedos do Stratosphere e andar de camaro pela rua, é claro. Mas também não é caro, tá? Compensa. Tem que aproveitar Estados Unidos para fazer esse tipo de coisa. Além disso, vale informar que alguns estacionamentos dos hotéis são de graça, como o The Venezia, então atente-se a isso. O trem que interliga hotéis da mesma rede, como os da MGM, Lux, Orex Calibur, New York, New York, são de graça. Os hotéis costumam ter praças de alimentação com fast food bons e experimentos, são diferentes. Também são baratos. Além disso, a hospedagem costuma ser muito barata, você consegue achar hotéis a 70 reais a diária se quiser e pode gastar relativamente pouco ficando em um hotel bom. Dica número 2. Locomoção. Você pode andar pela cidade de carro, de Uber, de trem... Tem várias opções. E estando na Strip, dá pra fazer tudo a pé, que é o que recomendamos. Dica número 3. Segurança. Mantenha-se na Strip e nos pontos turísticos. Las Vegas é uma cidade de contrastes. Na rua principal, hotéis luxuosos, luzes estonteantes. Uma loucura. Afaste-se um pouco dela e ela fica estranha e meio feia em alguns pontos. Chega da medo. Dica número 4. Shows gratuitos. Esteja atento aos shows gratuitos. No The Venezia existem shows ao longo do dia, na Praça São Marcos, e as fontes do Bellagio também são um espetáculo à parte. O espetáculo Vulcano, do The Mirage, também não perde. Na descrição deste vídeo estão os links e informações para que você possa conferir essas atrações. Gostou? Inscreva-se no canal. Aperte o sininho. Deixe um like. Escreva um comentário sobre o hotel que você mais gostou. Somos os Viajantes de Estação em Estação. Leja nossos outros vídeos no canal. Tenho certeza que você vai gostar deles.